Olá, eu sou o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples, de um método objetivo, enxuto, tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Se você não conhece o meu treinamento e tem interesse em investir na carreira de consultor de empresas, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para o meu treinamento e lá você vai saber tudo o que precisa, vai conhecer tudo o que precisa para ingressar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada. O foco aqui nesse vídeo é no nosso minicurso 30 horas e o assunto é planejamento estratégico e claro, um dos aspectos importantes do planejamento estratégico é o modelo de análise chamado análise PEST. O que é mesmo análise PEST? Olha, análise PEST é a análise do macroambiente, do ambiente macro onde está inserido o segmento e a própria empresa. A sigla PEST vem da origem de três palavras, de três ambientes macro, que é o ambiente político, o ambiente econômico, o ambiente social e o ambiente tecnológico. Se você vai fazer uma análise estratégica e desconsidera a influência que o ambiente externo tem dentro da empresa, você está sofrendo um sério risco de fazer um planejamento que não vai produzir grandes efeitos. Então é importante levar em consideração tudo isso sim. O ambiente político afeta dramaticamente as empresas, positivamente ou negativamente. Você tem que ver em que ambiente você está inserido, qual é o seu segmento e como a política te afeta. Se alguns aspectos da política lá no mercado onde você está inserido te afeta positivamente ou negativamente. Eu vou te dar um exemplo aqui. O programa de incentivos do governo federal em convênio com o governo estadual fez com que várias empresas ganhassem incentivos extraordinários para se implantarem no interior do estado, aqui no Ceará, por exemplo. Falando do estado do Ceará, várias empresas se instalaram no interior do estado com condições muito especiais em relação à tributação. Então esse é um aspecto político que afetou muito positivamente essas empresas que lançaram mão do programa de incentivos para poder se instalar no interior. Isso acabou se tornando uma grande oportunidade para outros pequenos negócios que abriram lá, negócios que surgiram em torno dessas empresas maiores, ou para serem fornecedores dessas empresas, ou para fornecerem serviços a todo aquele contingente de pessoas que foi demandado por essas empresas que se instalaram lá no interior do estado. Então veja que ações políticas podem gerar oportunidades, grandes oportunidades, e é preciso que você esteja atento a isso. É claro que nem sempre a ação política é positiva. Nesse caso, eu vou te dar, por exemplo, a mesma ação, ela gerou um efeito negativo para outras empresas. Você imagina, por exemplo, quem era concorrente nesse mercado, quem tinha algum tipo de atividade nesse mercado, lá naquele interior específico, lá onde chegou uma grande indústria fornecendo aquele produto. Olha, esse cara passou a enfrentar dificuldades, porque na hora que chega o maior do que ele, produzindo com incentivos fiscais, tendo um custo de produção muito menor, ele acaba conseguindo colocar um produto de qualidade semelhante, ou até melhor, por um preço muito mais reduzido. E isto representa uma grande ameaça, um grande problema para quem já estava lá e não pode utilizar, ou não pôde, por alguma razão, se utilizar da política de incentivos fiscais. Então, uma ação política, ela pode, a mesma ação política, gerar uma oportunidade ou gerar uma ameaça. E numa análise organizacional, você precisa levar isso em consideração. Na análise peste, esse é o primeiro elemento que você tem que levar em consideração, o ambiente político. Qual é o ambiente político que eu estou inserido e em que este ambiente me favorece ou em que este ambiente me coloca em situação de dificuldade. O ambiente econômico também, o segundo elemento da análise peste é o ambiente econômico. E é preciso ficar muito atento a isso, porque numa situação em que você está com a economia desaquecida e o seu produto tem características muito semelhantes a todos os concorrentes. Você tem lá um número muito grande de concorrentes, eu não sei qual é exatamente a indústria que você está analisando ou se você, como empreendedor, qual é o segmento que você está inserido. Mas vamos imaginar aqui um cenário em que você tenha muitos concorrentes, todos com produtos muito semelhantes. Não há nenhum atributo que destaque o seu produto dos demais. Então você está enfrentando ali o pior dos mundos, que é uma concorrência exclusivamente com base no preço. E isso é muito ruim quando você está com a economia desaquecida, porque os consumidores eles retraem o consumo, especialmente daqueles bens que não são essenciais. Os bens supérfluos e de luxo, eles são os primeiros na lista em que os consumidores deixam de comprar em época de economia desaquecida. E se você está inserido num segmento desse, é natural que você enfrente dificuldades. Ou a empresa que você está analisando, se ela está inserida dentro de um segmento com essas características, naturalmente vai enfrentar dificuldades. E na análise você precisa levar isso em consideração. Outro aspecto da análise peste é o ambiente social. Outro ambiente que você tem que levar em consideração é o ambiente social. E aí a relevância é com base no comportamento do consumidor, no comportamento social. Eu vou te dar aqui uma indicação de como isso, de forma didática, para você entender mais fácil isso daí. O comportamento urbano das pessoas que passaram a ter menos tempo, menos tempo, nos seus horários de almoço, migrando das suas residências para os seus locais de trabalho, muitas vezes distantes, levando uma hora ou duas horas só de deslocamento, essas pessoas nos seus intervalos de almoço não tinham mais tempo para voltar em casa para almoçar, como era há 30, 40 anos atrás. Isso fez surgir toda uma indústria de fast food, de comidas rápidas, de refeições rápidas. As pessoas que trabalham, por exemplo, no centro da cidade e moram em bairros mais afastados não vão para as suas casas nos seus horários de almoço. Ou eles comem na própria empresa, se ela tiver lá um refeitório, ou então eles vão lá para comer no self-service, naquelas empresas de fast food, restaurantes de comida rápida. Isso fez surgir toda uma indústria para atender a essa necessidade que foi decorrente de uma mudança social, de uma mudança de comportamento social. A sociedade mudou, mudou a dinâmica social e isso fez surgir lá uma nova indústria. E você que está fazendo uma análise organizacional ou está querendo analisar a sua própria empresa, tem que levar em consideração que tipo de comportamento a sociedade tem hoje que afeta positivamente ou negativamente o seu negócio. E o último elemento da análise de fast é o ambiente tecnológico. Esse sim tem uma influência dramática, porque nos últimos anos indústrias inteiras desapareceram, foram desimadas pelas novas tecnologias. A indústria do videocassete, por exemplo, do disco de vinil, o CD também já foi embora. Tem tecnologias que surgiram e desapareceram e muita gente nem soube que elas sequer existiram. É o caso, por exemplo, do videolaser, que era lá um equipamento que você usava um CD enorme e aquilo passava um vídeo e era um negócio bacana, tinha boa definição. Mas o mercado da tecnologia avançou tão rápido que o videolaser nem chegou aos lares de muitos brasileiros. Muita gente nem soube que isso existiu. Então, a indústria fotográfica, a indústria da moda também mudou demais, tem coisas da moda que não existem mais e em vários segmentos. A tecnologia pode fazer surgir e pode dizimar uma indústria da noite para o dia com o simples fato de uma nova necessidade ser atendida, aliás, uma necessidade ser atendida por um novo produto, por uma nova tecnologia. Então, você tem que estar atento a isso também, tem que estar se adaptando a isso também ou alertando para a empresa que você está analisando ou de olho na sua empresa se acaso você for um empreendedor e está aí no seu negócio tentando ver como as novas tecnologias podem te ajudar. Se você é uma pequena loja, por exemplo, vou te dar uma dica aqui mais objetiva. Se você é uma lojinha de roupas, uma lojinha de calçados, uma loja pequena e tal, você é um empreendedor e tem lá um empregado ou dois só na sua equipe. Olha, as novas mídias, essas novas mídias têm um alcance enorme e quanto mais presença digital você tiver, maior tráfego você tem condição de trazer para a sua loja, porque é uma busca rápida na internet. Se você estiver bem posicionado em uma página do Google, uma enormidade de gente vai te achar e rapidamente vai querer saber sobre, ter informações sobre os seus produtos. Então, quanto mais presença você tiver, presença correta, tá? Não é ficar anunciando aí de qualquer jeito, não. Mas se você usar as ferramentas certas das redes sociais e se posicionar bem nos buscadores, você vai ter uma legião de pessoas te procurando, tentando te encontrar e querendo saber sobre os seus produtos. É uma ótima maneira de você utilizar as novas tecnologias, né? O surgimento aí de novas mídias a teu favor. Então, sendo você um analista organizacional ou sendo você um empreendedor, esses são os aspectos mais relevantes que você tem que levar em consideração na hora de fazer uma análise PESTE. E se você quer saber mais sobre análise PESTE, se você quer se aprofundar mesmo nesse assunto, eu te sugiro conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora, e lá a gente tem um capítulo específico só tratando desse assunto, onde você pode se aprofundar e, claro, transformar até isso numa profissão. Se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial, esse é o treinamento mais indicado, ele é 100% online e vai te ajudar mesmo a se inserir no mercado com ferramentas boas para você entrar competitivo e fazer bons atendimentos. Então, a aula de hoje era essa, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!